Essas imagens incríveis mostram um lagarto T.I.U. abocanhando um tatu nas margens de uma estrada. O lagarto dá uma mordida na cabeça do tatu, que tenta se defender com as suas garras afiadas, mas não consegue acertar nenhum golpe no lagarto. Os dois escorregam barranco abaixo e o tatu não desiste de lutar por sua vida. Até que em um certo momento, o lagarto vacila e o tatu aproveita a brecha para fugir rapidamente sem olhar para trás. Não vai ser dessa vez que esse lagarto vai saborear carne de tatu no almoço.